E aí galera, eu já ri demais hoje daquele estelhanatário, agora vamos jogar um pouquinho de xadrez Alô galera do vídeo aí, agora sabe toda a verdade, isso é bom demais Se torou véi, o projeto mudou, agora não tem mais xadrez E aí porque eu sou um raga de bosta, velho pilantra Se torou véi Não, não, não Precisamos trocar de dama, otário Vamos ver se esse peão vai ganhar alguma coisa Tá ganhando peão não Estelhanatário Se torou véi Não tem mais xadrez E velho trouxa Não tem mais Não tem mais Alguém viu o véi por aí Esse véi é muito trouxa Olha o bode aqui, outro trouxa Trocando duas peças por uma qualidade O GD sempre aceita essas trocas Ah, vai trocar tudo por tudo, será? Tomara Vamos ver se ele tem sangue pra isso Vai dar um pião Enche a barriga Negócio desses que enche a barriga O projeto do velho está de cara nova Galera Enche a barriga Eu gosto desses que enche a barriga Só um pouquinho aqui Eu gosto desse que enche a barriga Se ele é um bom capivara Ele vai avançar o peão Ameaçando meu cavalo Galera Um bom capivara faria isso Mate Perdeu O GD é foda Isso aqui Se torou Vem 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 Vem